E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde para vocês. E hoje eu vim agradecer a todos vocês que assistem o Papo Diferente, que gostam do Papo Diferente. Então eu vim agradecer a todos vocês, não só daqui de Natal, mas dos municípios, Caicó, Moçoló, Riachoeiro, Fortaleza, que é Estado, Minas, Pernambuco. São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu vim agradecer a todos vocês que acompanham, que acompanham e gostam do Papo Diferente. Acompanham e gostam do Papo Diferente. Recebem muitas mensagens. Infelizmente não dá para falar todas. Não dá para falar todas. Infelizmente. Não dá para responder, não dá para responder todas. Perguntas que me fazem. Não dá para responder todas. Mas eu vou respondendo, vou respondendo quando dá. Quando dá eu vou responder. Então muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Esse canal não é só meu. É seu também. Então muito obrigado mesmo. Eu vou deixar meu contato aqui, meu Instagram. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vou deixar meu Instagram. Minhas redes sociais. E muito, muito obrigado mesmo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Pelo carinho de vocês. E não se esqueça. De se inscrever no canal. Compartilhar o canal. Se inscrever, compartilhar. Deixar seu like. É muito importante. Muito importante deixar seu like. Então, é isso pessoal. Muito obrigado mesmo. O carinho de todos vocês comigo. Muito obrigado mesmo. Do fundo do coração. Obrigado mesmo.